Alguém aí sabe tudo de Nick? Deixa comigo. É mesmo? Então o Nick Master é pra você! Pronto pra tudo. É só entrar no site da Nick, prestar muita atenção na TV e responder as perguntas sobre o episódio. Quem quiser mais pontos, vai ver seu nome na tela. Neste mês, tem The Loud House e Bob Esponja. Se liga! De segunda a sexta, 3 da tarde. Só aqui, na Nick. Tchau!